E aí pessoal, aniohaseo, cheirumun moseimida, hello guys, my name is Moses, salua tu, my name is Moses, hello mansion, my name is Moses E aqui estou para mais um novo vídeo e esse é o último vídeo aqui da série de JYP, último entre aspas né, que eu a partir de hoje, a partir deste vídeo eu fazerei várias séries de estreias No qual eu mostrarei construindo e enfeitando alguns quartos e eu posso até pedir a ajuda de vocês, então fiquem ligados Então pessoal, está pronta, ficou enorme, foi a coisa mais complicada que eu já fiz aqui no Minecraft PE Então, bora nessa, explorar, eu mostrarei de forma quase detalhada, eu darei a devida atenção a cada quarto de vários E eu até posso me perder ali dentro de tão grande que está Até separei um mapa aqui para mostrar para vocês como está, grande isso aqui Vamos criar um mapa né, vamos lá pegar o mapa Aqui, para vocês terem noção Ainda mais que não mostra uma parte aqui embaixo Então, é isso aí, vamos explorar E, eu não sei por onde começar, eu acho que vou começar por aqui do lado ali Até no mapa mostrou né, o simbolinho da JYP aqui O simbolozinho Então, vamos lá, o simbolozinho não, os carácteres, as letras de JYP Então, aqui é a fachada principal Aqui é onde As pessoas que querem falar com Os produtores, os diretores da JYP Pessoas Interessadas em negociar Sei lá, mexer em bancos Alguma coisa do gênero Entra aqui e fala com os assessores Então Não está enfeitado, tem muita coisa para ser feita ainda na questão de enfeite Mas, estruturalmente, vocês podem ver que já está pronto Né É, aqui também não sei o que eu vou fazer por aqui assim Então, mas essa sala aqui, ela não é conectada com o resto Com a intenção de Essa área aqui ser uma área separada Né Então, vamos lá, agora Essa sala aqui já é conectada com Com o todo Aqui já vai ser Uma sala Onde os Idols Podem chegar Idols como Twice Eu separei uma parte de Twice E uma parte de Gat7 A parte de Gat7 eu ainda não Fiz quarto por quarto Quarto por quarto Mas eu farei Eu fazerei um quarto para cada membro de Gat7 também Tem também Stray Kids Mas eu fazerei uma sala grande para todos eles Mas é isso aí, pessoal As únicas salas que estão prontas individualmente São de Twice Mas, aqui Como vocês podem ver Tem um enfeite no chão Ficou muito bacana Espécie de tapete Pronto Aqui É uma sala onde eu vou colocar Todos os membros da GYP Aqui Fazerei placas Como se fosse uma espécie de homenagem Estará Stray Kids Twice Gat7 E outros grupos A GYP tem outros grupos Cantores solos E eu vou pesquisar Ah, pessoal Ainda não sei o nome do diretor da GYP Toda hora eu falo para vocês que eu Saberei Mas na próxima estreia Eu falarei o nome dele Então é isso aí Essa sala aqui é gigante Uma sala de homenagem mesmo A história da GYP Todos os membros da GYP Um símbolo de respeito Aqui É uma espécie de garagem Como vocês podem ver aqui Se vocês tiverem carros Ah, eu não mostrei Aqui por cima Como está Então Aqui está A GYP Do lado de Cima Está gigantesimo Tanto é que Daqui dá para ver as nuvens já Como a gente só E essa garagem aqui Conecta com a outra parte aqui Essa parte será a parte dos assessores Dos produtores Dos compositores E assim vai Espera Nessa sala aqui primeiro Aqui Aqui é uma outra entrada Tá Vai ter outras pessoas aqui Atendendo Aqui é esta entrada Epa Coloquei uma lâmpada ali Agora eu volto e destruo Esta entrada aqui E tem uma outra entrada ali Que é a padaria O TYP CAFI Agora eu vou lá Antes eu terei que dar uma pausa No vídeo Tá pessoal Mas Vocês nem sentirão a diferença Porque meu celular não tem memória Então Eu vou ter que fazer um artimanho aqui Então É isso aí Não Eu quero mostrar Tudo Não posso esquecer de nada É tão grande aqui Que eu posso me esquecer de alguma coisa Então eu tenho Me manter focado Eu tenho que continuar mostrando O que eu quero mostrar Aqui uma sala Onde vai ter os compositores Né E ali Ali Eu falei Quando eu Eu passei por aqui Eu falei que ia por esse lado Porque esse lado aqui É Onde conecta Com a padaria Aqui vai ser a parte Vai ser a parte onde As pessoas que trabalham na padaria Poderam guardar as coisas É bem grande É bem grande Deve guardar muita coisa Aqui E aqui está Olha só A DIY Coffee Muito legal Esse aqui Bacana Quem pensou nisso O arquiteto que pensou nisso Ou se for o diretor mesmo Mesmo Olha só Você é uma pessoa normal Pode Tomar um café da manhã Na DIY Coisa legal Coisa legal Né Isso chegou Ficou bastante legal Aqui É uma outra Entrada Uma entrada de luxo Né Uma Vai Vai pro lugar onde A Twice Alguns idols Podem ir E a outra Conecta com Uma parte Separada Da DIY Coffee Tantas portas Pra ir pro mesmo lugar Né Esse pessoal Vou dar um pauso aqui Mas vou continuar o vídeo Tá Então Fiquem aí E rapidão Eu volto Tantas portas Tantas portas Tantas portas Tantas portas Tantas portas Tantas portas Tantas portas